Olá meus amigos e minhas amigas de São Sebastião do Passé, eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT e estou nesse momento aqui ao lado do meu companheiro e irmão Kleber da Igreja, do povo, Kleber da feira, Kleber que precisa ser vereador e é por isso que com os atributos, com o conhecimento que ele tem dos problemas, da juventude, a relação que ele tem com a igreja, mostra a eficácia de tê-lo como um dos nossos representantes em São Sebastião do Passé e é por isso que eu peço a todos e todas que deem total atenção a esse companheiro. O número dele é 77300. Vê-o juntos! Então Josias Gomes, deputado, e juntos com a solidariedade do nosso povo de São Sebastião do Passé, vamos chegar dia 6 de outubro, ganhar essa eleição e mudar São Sebastião do Passé. Vamos deputado, pra cima!